Fala, Torcedor Santista, tudo bem com vocês? Eu sou a Nádia Lalu, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Vamos falar sobre Santos Futebol Clube e esse é aquele vídeo que você já sabe, aquele resumão da semana. Caso você tenha perdido alguma coisa, principalmente com essa novela Caio Jorge, a gente vem aqui para te atualizar. Não se esquece de deixar o like e também se inscrever no canal, caso você não seja inscrito. Antes da gente começar a falar sobre jogadores que podem sair, jogadores que chegaram, vamos comentar sobre o grande passo que o Santos deu para a próxima fase da Copa do Brasil. Venceu a equipe da Juazeirense na Vila Belmiro por 4x0 e é importantíssimo esse resultado dar mais tranquilidade para a gente. Quem acompanhou o vídeo de análise, eu falei que foi dois tempos totalmente diferentes. Primeiro tempo, uma sensação de que o Santos teria muita dificuldade para conseguir fazer um gol. E no segundo tempo, em 20 minutos, o Santos mudou a postura, menos cruzamentos, jogando mais ali por baixo e conseguiu fazer quatro gols em 20 minutos. O grande destaque, na minha opinião, é a questão do Carlos Sanches. Se isolou como o maior artilheiro estrangeiro da nossa história, ele que estava empatado com o Copete. E também o gol do Marcos Leonardo, o Caio Jorge, que está toda nessa novela aí com a Juventus, de quando vai sair, não jogou contra a Juazeirense. E o Marcos Leonardo acabou entrando no segundo tempo e praticamente na primeira bola que ele teve, ele acabou fazendo esse gol. Então, um gol importantíssimo também para a moral do jogador. E os torcedores também começaram a comentar, será que ele tem que ser o nosso titular ou ainda está muito cedo? Então, passo importante, 4 a 0. E no jogo da volta, que é na próxima semana, o Santos, a tendência é que comece a poupar alguns jogadores. Teremos aí uma maratona de jogos importantes, tanto pelo Campeonato Brasileiro, como também pela Copa Sul-Americana, as quartas da Sul-Americana. E a gente tem essa expectativa aí que o Santos coloque alguns jogadores que não estão com tanta sequência, né? Como o próprio exemplo do Wagner Leonardo, que vocês sempre pedem aqui. Ah, Nádia, quando será que o Fernando Diniz vai colocá-lo em campo? Então, pode ser que o Palha tenha essa chance. Também a questão do Zanocelo, que é outro jogador que está pedindo passagem no time do Santos, vem fazendo boas atuações quando joga alguns minutos. E a questão do ataque também, né? Pode ser que o Santos acabe poupando alguns jogadores, principalmente o Marinho. É um Marinho que já não joga contra a Chapecoense, não vive um bom momento, mas pode ser poupado, né? Quem sabe aí o Marinho sendo poupado, conseguindo se recuperar fisicamente também, não consiga jogar muito no Clássico contra o Corinthians, que é na próxima semana, na Vila Belmiro. E na sequência tem o jogo contra o Libertar. Então, uma boa oportunidade aí para o Fernando Diniz observar alguns jogadores. E aí, já vamos começar a falar sobre jogadores que estão saindo, jogadores que estão chegando, começando pelo atacante que estava no Curitiba, o Pablo Thomas, de 21 anos, né? Um jogador que chega aí ao Santos inicialmente para jogar na equipe de aspirantes. Então, se tiver chance aí, começar a se destacar, pode ser que ele seja promovido à equipe principal do Santos. Ele é o segundo jogador, nesses últimos dias, que está vindo do Curitiba. O primeiro foi o Luiz Henrique. O Curitiba tinha uma dívida com o Santos de 700 mil, por conta de salários atrasados de alguns atletas, né? Que pertencem ao Santos. E o Santos teve que pagar, né? O Curitiba não pagou. E tinha essa dívida em aberto. Eles mandaram o Luiz Henrique aqui. E agora temos o Pablo Thomas também. Então, vamos ver se esses atletas que inicialmente vão para a equipe sub-23, né? Tem um potencial para reforçar a gente lá na parte de cima. E agora começam as novelas, né? Vamos começar com a novela Caio Jorge. Ele aceitou o convite da Juventus, né? Assinou um pré-contrato com a equipe italiana na segunda-feira, logo no começo da semana. E aí o Santos começou a correr atrás para receber alguma coisa. Porque ele assinou com um contrato válido a partir de janeiro. Ou seja, isso não coloca Juventus na obrigação de pagar algo pelo Caio Jorge, né? Porque se ele sairia apenas ao final do Campeonato Brasileiro, por exemplo, né? Ele não teria que ter uma compensação financeira para que o Santos liberasse antes. Mas aí isso virou uma grande bola de neve nas redes sociais. A torcida inconformada, primeiro, que o Santos não iria receber nada da Juventus. E segundo, também com essa possibilidade do jogador ficar até dezembro, né? Já que o Santos não vai receber nada, alguns torcedores não concordaram com isso. Principalmente pensando na questão de sequência, né? Jogadores que de fato podem ter chance de ser o substituto do Caio Jorge. Como o próprio Marcos Leonardo que a gente citou, Raniel, Bruno Marques. Ou até mesmo o Santos que já está de olho no mercado para trazer um possível substituto, né? Isso pode ser para esse ano ou pode ser para a próxima temporada. Mas Santos e Juventus fizeram várias reuniões aí. A princípio, parece que a Juventus pode pagar cerca de 18 milhões ao Santos para que ele saia agora em agosto, né? Inclusive a gente nem sabe se o Caio Jorge vai ter um jogo de despedida ou se ele não veste mais a camisa do Santos, né? E também saiu a informação da UOL que essa questão de comissão a ser paga ao atleta, aos empresários, né? Todo mundo que está nessa negociação envolvendo a ida do Caio Jorge a Juventus pode render cerca de 36 milhões. Ou seja, né? O Santos deve receber um valor bem menor do que isso. Ao longo da semana também tinha uma possibilidade do Santos tentar utilizar uma cláusula que é válida no Brasil. Que quando você faz o seu primeiro contrato profissional, você só pode assinar por três anos. O Caio Jorge assinou por três anos, mas uma renovação automática. Isso no Brasil é válido, né? Então clubes brasileiros não podem querer contratar o Caio Jorge com essa questão de pré-contrato. Se algum clube brasileiro como o Palmeiras, que teve interesse no Caio Jorge, teria que pagar a multa. Não tem essa questão de pré-contrato. O Santos, caso a Juventus batesse o pé para não pagar nada pelo atleta, o Santos até poderia levar isso à FIFA, à Justiça, enfim. Mas era uma coisa que o Santos só faria em último caso, né? Porque não quer entrar em conflito com o jogador, porque querendo ou não, é um atleta que foi revelado aqui no clube. Então o Santos, né? Acho que não quer chegar a essa questão de ter que acionar a FIFA. Mas enfim, vamos ver como essa novela vai terminar, né? Vale ressaltar também que o Caio Jorge não foi nem relacionado para a partida contra a Chapecoense neste domingo. Então acho difícil também que ele volte a vestir a camisa do Santos. Deve já se despedir para se apresentar em agosto pela Juventus. E um boato que acabou também agitando os torcedores foi a questão do Hernandes, né? Que acabou saindo do São Paulo, trabalhou com o Fernando Diniz. E muitos torcedores começaram a perguntar, né? Nádia, será que é verdade que o Hernandes veio para o Santos, enfim? E aí o André Mazzucco, o jornalista Bruno Lima, né? Da tribuna, disse o seguinte. Hernandes é um atleta que tem uma história bonita no futebol e nós os respeitamos muito. Ele trabalhou com o Diniz no São Paulo e recentemente concedeu uma entrevista relembrando esse período. No entanto, não houve qualquer consulta ou contato com o jogador a respeito de uma possível vinda dele para o Santos. Hoje ele não está dentro das características que buscamos ou que poderíamos encarar como uma oportunidade de mercado. Acho que principalmente na questão de ser um jogador que já tem uma idade considerada avançada, né? Se a gente olhar como o Santos está contratando, são jogadores mais novos, né? O mais velho aí, se bobear, deve ser o Camacho, né? Mas o Santos está, sim, preferindo contratar jogadores mais novos, até mesmo em questão de custos também, né? Promessas, enfim. Então eu acho exatamente que é isso que o Mazzucco falou, né? Não é do perfil e também não imagino que o salário do Hernandes seja algo muito barato, né? Só se ele reduzir para entrar no teto salarial do time do Santos. Mas, sinceramente, eu acho que temos opções interessantes que podem se desenvolver e render bastante frutos para a gente, tecnicamente e, quem sabe, financeiramente, né? Eu não apostaria no Hernandes nesse momento. E falando nisso, outro jogador que está saindo é o Alisson, né? O Alisson que tem 28 anos, contrato com o Santos até 2022. Então, provavelmente, se o Santos recusasse, essa proposta da Arábia Saudita teria que renovar com o atleta, né? Para que não perdesse ele de graça. E o Santos aceitou. E também o atleta, né? Sinalizou de forma positiva para jogar lá na Arábia Saudita. A proposta inicial era de 800 mil dólares. O Santos pediu para aumentar um pouco essa proposta. E o clube árabe disse que sim, que vai mandar uma contraproposta com um valor maior. Mas a gente ainda está aguardando. Mas a tendência mesmo é que o Alisson saia do Santos Futebol Clube, né? Ele que é um jogador também, que é menino da vila. E o Santos tem 70% dos direitos econômicos, né? O Santos gostaria de, pelo menos, receber 3,6 milhões de reais pelo que tem de direito do jogador. Então, vamos ver também se o Santos consegue chegar nessa quantia. E outro atleta que está voltando aí é o Jobson. O Jobson que também teve uma lesão muito séria no joelho, assim como o Sandri. Então, são dois jogadores que devem estar de volta aí para esse segundo semestre. Só que o Jobson, a expectativa é voltar antes do que o Sandri. O Jobson pode ficar à disposição de treinar com os companheiros de equipe a partir de agosto. Inclusive, o Fernando Diniz, durante o coletivo, elogiou bastante o Jobson, que é um jogador que pode jogar como primeiro, como segundo volante. Então, mais uma opção. E é importante, né? Até se a gente for levar em consideração que na Copa do Brasil, Camacho não pode jogar, porque já atuou pelo Corinthians. O Alisson agora de saída. Então, pode ser que acabe com uma vaga aí para as quartas de final da Copa do Brasil. Tem também o Balieiro, que pode ser uma opção. Tem o Kelvin, que está jogando no Brasileiro de aspirantes. Enfim, tem opções nesse time do Santos para o Fernando Diniz testar. Mas vamos ver o que vai acontecer. E só para a gente encerrar aqui o nosso resumo, não se esqueça que domingão tem Santos e Chapecoense. Chapecoense e Santos. Será que o Santos finalmente vai vencer a sua primeira partida fora de casa, né? Como visitante. Pega o lanterna da competição. Tem alguns ex-santistas aí, né? Espero que a lei do ex não seja respeitada contra o Santos e que a gente consiga uma vitória tranquila, né? Não quero sofrer domingão com o Santos. Espero que a gente consiga uma vitória para a gente continuar subindo na tabela. Faz tempo que o Santos não vence no Campeonato Brasileiro. Então, é importantíssimo conseguir isso. Bom, estamos encerrando. Mas antes de você sair, quero que você deixe aqui o seu like e se inscreva no canal, caso você não seja inscrito. Um grande abraço para vocês e até o próximo vídeo.